Eu acho que um outro exemplo importante de falar sobre fake news e que me choca até hoje, porque as fake news sobre essa pessoa continuam acontecendo, que são sobre a Marielle Franco. E eu acredito mesmo que mulheres negras não têm paz, não têm sossego, porque o racismo continua atingindo elas, mesmo depois da morte. Eu conversei com a Aniele Franco, com a irmã dela, hoje, para saber como que a família reagiu, né? Quando começaram a disseminar aquelas fake news de que ela tinha relacionamento com um criminoso, que ela defendia bandido e tudo mais, e ela me disse que eles montaram algumas estratégias, assim. De início, ela mesma, a Aniele, ficava tentando rebater e respondendo às pessoas, só que não tinha condições. Na época, ela era professora e tal, dava aula com filha pequena, não tinha como. Aí começaram a conversar com alguns advogados e o primeiro passo, processar. Sair processando quem começou a disseminar esse tipo de informação. E depois, a estratégia tripla era, a família fazia postagens, dizendo, falando as verdades sobre a Marielle, dizendo quem era ela, falando sobre o legado, a história dela. Na sequência, na própria página da Marielle Franco, tinha um espaço que era a verdade sobre Marielle Franco. E, então, tinha essa movimentação para conseguir acabar com essa história. Porque, no final das contas, é uma forma de você atacar aquela imagem e, para a família, acaba sendo um duplo sofrimento, porque você está lidando ainda com a questão de descobrir como aconteceu esse assassinato. E as plataformas, na verdade...